E aí, rapaziada, uma hora e dezesseis minutos. Agora já estamos começando ao vivo o nosso SBT Esporte. Você já está acostumado com o nosso programa, né? Programa que traz todas as novidades aí do nosso futebol brasileiro. De forma geral, hoje nós vamos falar bastante sobre as negociações que estão agitando o Mercadão da Bola. E a segunda parte da entrevista especial com o ídolo Júnior. Ídolo mesmo, cara que jogava muito. Tudo isso, muito mais. Agora pra você. Eu quero participar, Carlos Hernandes, eu quero participar. Quero mandar o meu alôzinho aí, rapaz. Mas participa logo, SBT Zap, 18991437891. Dividindo a bancada comigo, meu querido amigo Caio Esteves. E aí? O moço de... Irapuru. Irapuru, a sua terra. Não nasci lá, mas me considero de lá. De lá. Olha que bacana. Eu também sou de Milandópolis. Deu umas votas, tá? Mas Adamantina, que é a cidade que eu gosto muito. Falando em Adamantina, meu amigo Jonas Bonassa, grande, sabia? Um dos maiores locutores centralistas desse país, sabia? Sem dúvida. Uma fera, velho. O cara é uma fera. Show. Fabrício, quem mais? O Kiko. Família Bonassa aí. Pra todo mundo, um grande abraço. Bom, vamos começar o programa de hoje. Vamos começar com Palmeiras, Caio? Vamos que vamos. Vamos lá, tem gente indo embora. É. Deverson, rapaz, está dando adeus ao Palmeiras. Vai para o futebol espanhol. Isso. Eu vou ouvir a sua opinião sobre ele, mas antes, vamos rodar a matéria aí. O atacante Deverson está de saída do Palmeiras. O jogador de 28 anos vai ser emprestado ao Getafe, clube da primeira divisão espanhola. A negociação vai ser por empréstimo até o fim da temporada, mas com valor de compra fixado em 28 milhões de reais. No acordo, o clube da Espanha é obrigado a comprar Deverson, caso ele cumpra com algumas metas estipuladas. O centroavante foi adquirido pelo Verdão junto ao Levante, também da Espanha. Na ocasião, ele foi comprado por 19 milhões de reais. O atleta foi um pedido de cuca. E aí, rapaz, comprado por 19 milhões? Só quero lembrar o seguinte, primeiro o Palmeiras volta a campo amanhã, às 4 da tarde, contra o New York City, isso lá em Orlando. Voltando para cá, você acha que o Deverson fez uma boa temporada no Palmeiras? Foi bom? Então, Hernandes, ele é um jogador, acho que talvez o mais questionado do grupo do Palmeiras no ano passado, né? Ele é 8,80 que a gente fala, né? Há quem goste, quem gosta, gosta bastante e tem quem não gosta, odeia. Muita gente pediu a saída do Deverson do Palmeiras, mas eu não acho ele um centroavante ruim, não. Eu acho que é aquele cara que não tem muita qualidade e habilidade com a bola, mas que faz gol. Então, no caso do Getafe falando aí, o Getafe é um time que está em sétimo na Liga Espanhola, o Deverson volta para uma liga, para um futebol espanhol que ele já conhece, né? Então, eu acho que é bom para todo mundo. Eu acho que é bom para o Palmeiras, que consegue fazer um empréstimo com compra fixada e tem aquela garantia, caso essas metas sejam cumpridas do Deverson, de que vai receber um valor interessante, até mais do que vendeu pela venda do jogador. É bom para o Deverson, que já vai ser aproveitado num clube de Europa e nem viajou com os Estados Unidos com o Palmeiras, que precisa retomar a carreira. E é bom também para o Getafe, que precisa do centroavante, ainda mais nessa reta final. O Getafe pode classificar para a Liga Europa, que é um... Para o time, para a realidade do Getafe, é uma classificação muito boa. É excelente, eu diria até. Então, acho que se realmente se concretizar, vai ser um negócio bom para todo mundo. É, e com um detalhe, né? Ele é polêmico, com todas as polêmicas que eles se envolveram aí e tal. É um cara alegre, né? É, um cara feliz. Parece que é bom de ambiente. Ele faz gols, até. Ele faz gols. Ele faz gols. Acho que para o Getafe, que é um time de médio, fica geralmente do meio da tabela para baixo no Campeonato Espanhol. Larnas é um bom reforço, sim. Bom reforço, verdade. Eu acho que é interessante para o Daverson também, quem sabe até ele não se destaque e não consiga realmente se transferir para um clube um pouco maior dentro ali da Europa, que é um futebol que paga bem, que tem uma visibilidade diferente. Então, eu acho que é bom para todo mundo. Bom, e agora vamos para a vila mais famosa do mundo. Você sabe qual é a vila mais famosa do mundo, não? Ah, eu sei. A nossa vila Belmiro. A nossa vila Belmiro. Eu ia falar a vila do Chaves, mas beleza. Pode ser a vila Belmiro. Está quase igual. Está bem parecido. O Peixe apresentou o lateral direito, o Madson. Ele foi trocado pelo Vitor Ferraz. O jogador tem 28 anos e ele falou sobre as dificuldades da pré-temporada e também como é que ele vem para substituir um cara que foi ídolo no Santos. Vamos lá. Logicamente que não é o tempo adequado, mas nós brasileiros aqui já estamos acostumados a estar nesse calendário. Sempre são entre 15 e 20 dias para até estrear no estadual. Eu acho que o professor Jesualdo seja um pouco estranho, diferente, porque na Europa os treinadores têm mais tempo para fazer uma pré-temporada bem melhor montada. que é muito em cima, mas eu creio que ele vem fazendo um trabalho muito bom, vem tentando colocar em prática o seu jeito de jogar, a sua intensidade de jogo. Os jogadores vêm demonstrando muito bem, vêm assimilando bem e juntamente com meus companheiros esperamos poder começar forte o Campeonato Paulista diante da equipe do Red Bull, fazer uma boa estreia e começar vencendo. O Vitor foi um ídolo aqui no Santos, conquistou títulos, um jogador que foi muito importante, era o capitão da equipe, tem uma trajetória linda com a camisa do Santos. Eu creio que eu não me sinto mais pressionado por isso. Obviamente que se fosse outra situação, outro lateral fosse contratado, teria a mesma cobrança, porque vestir a camisa do Santos é um desafio muito grande, porque essa camisa é bastante pesada. Então, mas eu venho preparado, venho para buscar o meu melhor futebol, espero poder dar sequência ao ano muito bom que eu tive ano passado no Atlético. Venho leve, assim, sem responsabilidade a mais. Creio, juntamente com meus companheiros, é de fazer um bom ano e ajudar o Santos a conquistar títulos. Eu acho que eu já falei aqui, Caio, o Vitor Ferraz é o seguinte, ele não tem nem biotipo de jogador. Na verdade, ele podia ser mais um cantor aí de rock, alguma coisa assim, não jogador, porque ele não tem todo esse biotipo. Mas é um cara que eu gosto demais, joga muito. As jogadas ofensivas do Santos, todas as principais saíam do pé dele. Saíam do pé dele, verdade. Então, é um cara maravilhoso, joga muito. Ruim o Santos ter dispensado, ter feito essa troca. Foi ruim, não achei que foi legal para o Santos, não. Mas o Madson é uma promessa. É um menino, você vê, bom biotipo, ele mesmo diz, não sou tão habilidoso como o Vitor Ferraz. Mas eu sou um cara veloz. E isso é importante, o Santos tem velocidade sempre pelas laterais. Se esse for o jogo do Jesualdo, eu acho que ele pode estar até bem servido com o Madson. Isso. O Madson, no Atlético Paranaense, dá para a gente falar, que foi ano passado, foi um dos destaques do time, né? Então, muitos jogadores que conseguiram destaque naquele time do Atlético Paranaense de 2019, do Thiago Nunes, estão sendo cobiçados pelo mercado. Então, o Madson é um deles. As características são essas que você falou. É um cara muito veloz, é um cara que tem bom aproveitamento de encruzamentos e finalizações. Ele foi um jogador analisado e aprovado pelo setor de análise e desempenho do Santos, para ser trocado, para ser contratado. Então, não é uma aposta. A gente já pode dizer que pela temporada que ele teve, já é uma realidade. É um cara que provavelmente chegue, pode demorar um pouco, um tempo, mas eu acho que ele vai ser titular. Então, eu acho um bom reforço para o Santos. É aquela, o Vitor Ferraz, a passagem dele foi muito vitoriosa no Santos, ao meu ver, principalmente analisando o desempenho individual dele. Ele foi um cara que não comprometia na posição e ainda ajudava. Não tinha altos e baixos, né? Exatamente, regular. O Madson vai ter esse desafio, mas eu acho que é um bom reforço. O Santos não se reforça mal para a posição. Aí vem a questão do mercado, que a gente sempre fala aqui, mas ainda é pouco, né? O Santos precisa começar a contratar, precisa se movimentar no mercado. Pois é, e o zagueiro equatoriano Arboleda, lembra dele? Acabou postando uma foto aí com a camisa do Palmeiras, quando estava de férias. Aí foi multado pelo São Paulo. Diego Lugano deu entrevista, definiu a situação. Vamos acompanhar o comentário. Eu achei até aqui entre nós, os vamos ouvir agora, mas foi um pouco duro, viu, Caio? Vamos lá. É melhor que nós, ou melhor que eu, que conheço o bestial, eu conheço o perfil dos caras, para saber quando é ingenuidade e burrice, e quando é mal carácter, como talvez a torcida pensou. Neste caso, Arboleda, eu posso garantir, 100% do torcedor, que foi totalmente ingenuidade e muito de burrice. Ele não faz a mínima ideia se essa camisa verde era de México, Bolívia, Chapecoense, Guaraní, Camerún ou Palmeiras. Isso eu posso garantir. O resto, as redes sociais e um amigo engraçadinho encarregou de trazer este problema para ele. Mesmo assim, São Paulo não pode fazer a vista grossa, é muito dele, até para que não aconteça de novo com os atletas. Mas a diferença entre ingenuidade e burrice e mal carácter é muito grande. O Arboleda aqui tem demonstrado ser um jogador que treina forte, ahogado a camisa sempre que teve que jogar, mais de 100 jogos. É um jogador importante para o elenco, muito mais este ano, que a gente vai jogar a Libertadores novamente, que vamos ter dois partidos na altitude, onde ele joga habitualmente na sua seleção. E para resumir ao torcedor, o que eu acho que é mal carácter, por exemplo, uma vez no ano 2003, aqui na Concentração do São Paulo, eu era novo, né, e assistindo a um jogo do Glacierão, na Concentração, um companheiro, obviamente já foi o nome, comemorou o gol de Corinthians. E aí eu, que não entendia muito, entendia que estava errado e tive que dar um tapa na cabeça dele. Porque isso não se faz por respeito a nós que estamos aqui, por respeito à torcida, aunque nunca a torcida ficasse sabendo. Isso é o meu carácter. O de Arboleda, ingenuidade, que já passou, foi multado, entendeu, pediu desculpa, e tá, bola pra frente, e vai ser um grande ano dele, e tomara que o torcedor consiga entender o contexto da situação, né. Fez o seguinte, cara, ele bateu e assoprou, né, deu uma batida, mas também, né, uma assopradinha, falou, não, tá certo. Mas eu acho que é o mais ingenuidade mesmo, né, eu também penso por aí, ele não fez isso por querer, né, aquela, o cara tá de férias, tá de boa, é o que ele falou, podia estar usando a camisa do Guarani, ele colocou a camisa lá e tudo bem. Eu acho sim, né, primeira coisa, você vestir a camisa de qualquer time não define caráter de ninguém, isso não tem nada a ver com caráter ou não. Falar em caráter porque o cara vestiu uma camisa diferente ou outra, é muito pequeno pra você definir isso, né. Agora você falar pra mim que o Arboleda não sabia que era a camisa do Palmeiras, eu não acredito. Ah, não, isso... Não tem como falar. Não tem como. Pode ser ingenuidade, ele tava ali no meio da galera, em outro país, foi lá, pegou na mala a primeira que viu lá e colocou. Beleza, imaginou que ninguém fosse tirar foto nem nada, tudo bem, mas agora, primeiro, falar em caráter, eu acho que não tem nada a ver, e segundo, dizer que ele não sabia que era do Palmeiras, aí eu acho que não tem nada a ver, mas é assunto passado, eu acho que também não quer dizer muita coisa, foi multado, pagou, é o que ele falou, pediu desculpas, acabou. Acabou, é muito mimimi, né, pra um negócio desse aí que não leva a nada. O importante é saber o que o cara tá fazendo dentro de campo. Isso, exatamente. E ele jogou, fez uma boa temporada, né. Uma boa temporada, verdade. Um bom zagueiro. Um bom zagueiro. Legal, a gente mostra porque são coisas que a imprensa tá em cima, né. Claro, tem que mostrar. E hoje, pela rede social, o Lugano... E o Lugano é um cara assim, né, um cara muito duro, né. Então, geralmente o Lugano não dá muita entrevista, então quando ele vem a público pra falar, é até de interesse do São Paulino, que às vezes não entendeu, ou ficou bravo até, que é totalmente compreensível entender isso. E ele contou uma história legal, é que ele deu um tapa na cabeça do cara, e comemorou o gol do Corinthians, ele falou, ah, deu um tapa no cara. Ele era assim, né. Então, detalhe, ele jogou tanto no futebol brasileiro, está aqui no Brasil, e o sotaque dele ainda tá bem... Ah, não muda, né. Pra nacionalidade dele no Uruguai, né. Bem Uruguaio, né. Não é, bem Uruguaio ainda. Não mudou muito. Não mudou muito. Raçudo demais, jogou muita bola. Bom jogador, bom jogador. Vamos ver o pessoal de casa, Caio, participando? Vamos. Rivaldo de São José do Rio Preto, boa tarde. Vocês não acham que o Santos precisa contratar um zagueiro e um volante de marcação? Olha, zagueiro eu acho que precisa. Agora, volante, nós temos aí o Jobson, nós temos quem mais? O Alisson, sei lá. Tem algumas peças importantes, mas eu acho que o Santos precisava, pelo menos, uns três, quatro nomes aí, em posições diferentes, pra ter um elenco. É o que a gente fala sempre, né, o campeonato... A temporada é muito longa, né, muitos campeonatos. O Santos vai disputar cinco campeonatos esse ano. Então, quanto mais contratar, na minha visão, eu acho que é melhor pro Santos. Pelo menos uns cinco, seis nomes. Rivaldo, nós vamos sentir muita falta do Gustavo Henrique, viu, camarada? Pode ter certeza, rapaz. Esse daí nós vamos sentir saudade. O João Vítor Pimentel, de Arasatua. Boa tarde, SBT Esporte. Na opinião de vocês, qual time pode tirar o título paulista dos grandes de São Paulo? Antes do Caio, vou dizer o meu, Bragantino. É, eu vejo só o Bragantino hoje. É. A não ser que... Sempre aparece, né, alguns times que dispõem. O novo horizontino sempre chega lá, né? É. Sempre chega lá. Sempre aparece, mas eu acho que o Bragantino é o time mais estruturado, com investimento maior, é o time que mais pode ameaçar, digamos assim, né? Tem um time no interior que é o Santos. Esse pode chegar lá, de repente. Não, o Santos se ganhar não é novidade, não. Normal. Verdade. Aliás, paulista, né, que o Santos gosta de campeonato paulista. O Santos ganha demais. Edilson Rodrigues de Souza, Guaraci, Paraná. Sempre participa. Alô, Edilson. Salve, salve, galera. Olha, todos os times se reforçando. Mas, numa adianta, este ano é do Tricolor do Burumbi. Tá confiante, Edilson. Tá empolgado. Isso aí. Tomara, viu, que o Fernando Diniz consiga mexer nesse time aí pra valer. É. Valeu, Edilson. Tem que tirar o Daniel Alves da volância, pelo amor de Deus. É, é verdade. Bom, nós vamos pro intervalinho, você sabe, que é bem rapidinho. Depois de um intervalo tem muito mais pra você. Tem uma entrevista com o Júnior. Agora a segunda parte, muito legal. Já, já. De volta ao vivo com o SBT Esporte. E hoje nós vamos pra segunda parte da entrevista especial com o ex-lateral Júnior. Ele vai falar agora sobre a sua trajetória do São Paulo. Porque todo mundo viu ontem ele falando do Palmeiras, né, Caio? Isso. Falando muito aqui do time do Palmeiras, do Parma e tal. E hoje vai falar de São Paulo, vai falar sobre o pentacampeonato e responder as perguntas do Caio e as perguntas do, aliás, e a pergunta do Mário. Você tá ansioso? Eu também. Então vamos assistir-se juntos. Vamos lá. Na segunda parte da entrevista, Júnior fala sobre sua trajetória no tricolor paulista. Onde foi campeão mundial, campeão da Libertadores e tricampeão brasileiro. Em 2005 você chega ao seu bicampeonato da Libertadores, né? E o São Paulo consegue o seu tricampeonato. Queria que você falasse um pouco dessa conquista. Você novamente junto com o Luizão e com o Amorosa, né? Os dois fazendo parte do elenco. Como que foi essa campanha pro título? Ah, foi maravilhosa, sim, né? Iniciemos ganhando o paulista, né? E aí o de maior grupo também era muito fechado, né? E o São Paulo, realmente, acertava nas suas contratações, né? Eu lembro que, poxa, veio vários jogadores do Goiás. Danilo, Fabão, Josué. Jogadores que eram uma aposta também, né? Mas foram contratações realmente maravilhosas. O Mineiro veio do Instituto São Caetano. Então, assim, o São Paulo, realmente, acertava nas suas contratações, né? E fizemos um grupo muito forte, Cicinho, Poxa, Lugano, Poxa, Amorosa, Luizão, Danilo, Grafite. Assim, fizemos um grupo muito, muito, muito forte. Como eu falei antes, o São Paulo, realmente, acertava nas suas contratações. Jogadores que vinham também contratados, vinham pra vestir a camisa do São Paulo como uma coisa grandiosa. Você tá num grande clube, você tá vestindo uma camisa, realmente, onde já passaram jogadores extraordinários. Onde você pode fazer história no clube. Então, assim, a gente se fortaleceu. A gente tinha um capitão, realmente, maravilhoso, que era o Rogério Senne. Um cara que, realmente, gostava de vencer, né? Um cara, realmente, que nos dava, realmente, ânimo pra treinar, pra jogar, pra concentrar. Tinha o Lugano também, que era o segundo ali, o segundo capitão. Então, a gente fez um grupo, realmente, muito forte e conseguimos. Júnior, após a Libertadores, aí o seu bicampeonato mundial. Um pela seleção e o outro defendendo o São Paulo. Como foi essa preparação pra vocês poderem jogar o Mundial, né? E depois um gol de um jogador que foi totalmente improvável. E a defesa, a grande defesa do Rogério Senne, que é lembrada, né? Não, é verdade, cara. Foi maravilhoso, assim. A gente foi muito confiante também pra jogar essa partida contra as duas partidas, né? Tinha duas partidas, né? É que o torcedor, ele lembra da final com o maior carinho, né? É, com o maior carinho. Mas, poxa, foi muito bacana. Nós, assim, entramos com muita confiança, né? A primeira partida contra o Liverpool e você falou um gol, né? Tipo assim, um jogador improvável, né? Que fosse apostar, ele jamais apostaria. Até porque também o Mineiro já fez muito gol, né? Assim, nos campeonatos paulistas. E ele fazia gol, mas ninguém apostaria que o Mineiro, realmente, poderia realmente fazer o gol do título, né? Receberam lançamento do Centro. E receberam ainda do Centro, do Aloysio, né? O Aloysio era muito de fazer o pivô, né? Agora, de fazer lançamento, era difícil. Ele fez um lançamento à lá, Ronaldinho Gaúcho, de três dedos. Encontrou o Mineiro, que teve qualidade e frieza para fazer o gol, né? E lá atrás, nós tivemos, realmente, um dia mágico do nosso goleiro, né? Do nosso capitão. A gente fechou o gol, realmente, nos minutos finais ali, no segundo tempo. Realmente, foi um sufoco danado. O Liverpool veio para cima. Mas encontrou, realmente, o Rogério Senna, num dia maravilhoso. Depois, a troca de treinadores e a troca de projetos no São Paulo. Mudança, novamente, de estilo de jogo, né? Com a chegada do Muricy. Como que foi esse mais... Mais uma transição? É, mas o Muricy, a gente sabia também das qualidades, né? Um cara que viveu tudo ali, né? Um cara que foi auxiliado, viveu muito tempo com o Tele Santana. Já tinha o DNA do São Paulo. E um cara, realmente, super, também, super, super vencedor. E, realmente, um cara maravilhoso. E aí, foi. Conseguimos o tricampeonato, né? Quando conseguimos o primeiro, ele... Porque, quando você ganha o primeiro, o segundo, você... Ah, já ganhei ano passado. Você entra meio mole. Você entra meio... Ah, já fiz a minha parte ano passado. Esse ano foi um só... E ele não, ele assistia que ganhou o primeiro, tinha que ganhar o segundo. Ganhamos o segundo. Ele falou, ah, agora o pessoal, né? A gente tá até imprensa. Ah, o cara vai tirar o pé, já ganharam duas... O bicampeonato, vai tirar o pé no terceiro. Nada. E tinha a Muricy, que, realmente, nos cobrava diariamente nos treinamentos. E aí, conseguimos o tricampeonato. Salve, Júnior. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui no nosso SBT Esporte. Sou o Mário. Queria te perguntar o seguinte. Você que já foi campeão do mundo, pra você que viveu seleção brasileira intensamente, numa época que saiu do inferno, foi pro céu muito rápido. Queria que você me falasse sobre a atual seleção brasileira. Você acredita que essa geração de 2022, 2026, vai conseguir trazer um título aqui, pro nosso país, pro Brasil? Oi, Mário. Tudo bem? Então, cara, acho que temos condições, sim, cara. Temos condições, sim. A qualidade do Tite, nós sabemos que ele tem, né? Mas eu acho que ele tem que ser mais convicto aqui do que ele pensa, do que ele faz. Nas suas convocações. Ele convoca um jogador agora, daqui a um mês, ele não convoca mais. Mas eu tenho certeza, com essa qualidade que nós temos, os jogadores que estão aí surgindo, né? Nossos jovens que estão surgindo, nós temos condições de fazer uma seleção pra 2002 e também 2006. Mas tem que ter uma maturação, né? Quem não lembra da Alemanha, né? A Alemanha, pra ser campeã mundial, ela foi galgando espaço a espaço, né? Dando cancha a meninada e conseguiu, realmente, o título, né? O Tite levou o Rodrigo pra jogar 10 minutos, 5 minutos. Bota o menino pra jogar, já pra ter confiança. Mas, realmente, como eu falei, se o Tite, realmente, ser convicto naquilo que ele tá fazendo, nós temos totais condições. Tudo bem, Júnior? Como vai? Prazer, Caio Esteves. Muito bom te receber aqui no SBT Esporte. Queria saber de você, Júnior, a questão da posição dos laterais. É uma posição que você, claro, atuou e foi campeão, tem muito conhecimento sobre. E a gente vê que esse Flamengo de hoje apostou em alas com experiência, em alas com conhecimento de futebol, conhecimento de Europa, pra chegar aqui e serem campeões. Você acha que esse fenômeno do Flamengo, esse desempenho do Jorge Jesus e montar um time mais pronto, com mais experiência de Europa, contou bastante pros títulos que o Flamengo conquistou, especialmente nas laterais com o Felipe Luiz e o Rafinha? Um abraço. Ô, Caio, realmente foram contratações, realmente, pontuais, né? As duas laterais do Flamengo, realmente, tem muita qualidade, né? Além de ter uma experiência de Europa, o Jesus também tem experiência de Europa. Então, acho que ele montou o Flamengo bem certinho naquilo que ele pensa como Europa. Então, assim, eu acho que o Rafinha, realmente, contratação extraordinária. O Felipe também, realmente, encaixaram, né? Encaixaram muito bem, né? Ganhar o Brasileirão com os pés nas costas, ganhar o Libertadores. Realmente, são jogadores de qualidade e que deram super certo num time, realmente, extraordinário, que é o Flamengo, né? Então, assim, o Jesus, realmente, tá de parabéns, né? Ah, Júnior, valeu, garoto. Bom, dizer pro Júnior o seguinte, muito obrigado, viu, por essa entrevista ao nosso Rafael Rodrigues. Rafael, foi muito bem, mano. Essa matéria que o Rafael Rodrigues fez nessas especiais que ele está fazendo aqui pro nosso programa, pro SBT Esporte. Você gostou dessa do Júnior? Gostei. O Júnior é um cara que entende de futebol. Você ouve ele falando, você até consegue imaginar como que era a situação ali nos bastidores, dentro do campo, né? É um cara com uma experiência muito grande. Mas gostei ele falando do São Paulo dos anos 2000. Aquele São Paulo, realmente, fez a diferença tanto com o Muricy quanto com o Alto Ori. Era um time espetacular ali naquele período de Libertadores, de Mundial, dos brasileiros que levou. Então, o Júnior fez boa parte desse período, né? Então, o Júnior é um cara, é uma referência, acho que até, a gente pode falar assim, da posição no futebol brasileiro. É um cara que deu certo na Europa, que foi campeão com a seleção brasileira. Então, ouvir-lo é sempre bom. E agradecer, como você fez, a ele por ter recebido a gente lá em São Paulo. Que é um cara que recebeu a gente muito bem. O Rafael estava falando que é um cara super gente boa, super atencioso. Então, muito obrigado pela recepção nossa aí, do SBT Esporte São Paulo. Beleza, beleza. E dizer que talvez, nessa época do Júnior, foi o maior crescimento do São Paulo em termos de torcida. São Paulo cresceu muito. As crianças, nesse momento, todos se transformaram em São Paulino, né? Verdade. Porque o time estava muito bem. O time é muito bom. Rapaziada, falando novamente do mercado da bola, o Flamengo não para de contratar, olha só. E deixar o time ainda mais forte. O novo reforço, agora, é Pedro Centravante, que estava na Fiorentina, que jogou no Fluminense. Jogador de 22 anos, chegou hoje de manhã ao Rio de Janeiro. Vai ser emprestado por um ano. Vamos ver o que ele falou? É uma ação muito grande, né? A expectativa é enorme aí para assinar com o Flamengo. Mas ainda não tem nada assinado, né? Ainda faltam alguns detalhes, né? Falta eu fazer o exame médico, mas a expectativa é muito grande e estou muito feliz e motivado aí para essa temporada. Está com saudade de reencontrar o Maracanã? Com certeza, né? A gente sente saudade do Rio de Janeiro, né? E como eu falei, é uma oportunidade única de jogar no Flamengo. E faltam esses detalhes que eu falei e vamos fechar aí para dar tudo certo e ter um grande ano para a nação. Os caras estão, como é que é? Estão fechando, talvez, hoje com o Gabigol. E ainda tem o Pedro. Caramba! O Flamengo quer tudo para eles? Mais do que contratar o Flamengo, não está perdendo, né? Então, o Bruno Henrique continua, comprou o Gerson, mantém o time do ano passado, que foi excelente, contrata peças como o Michael, como o Pedro, como o Gustavo Henrique. Então, o Flamengo é o time a ser batido em 2020, sem dúvida. Tiago Maia, que também está chegando. Tiago Maia, Tiago Maia também. O Santos também está reforçando. Contratou a Cristiane. Vamos lá. Pô, feminino é excelente. Vai, tá jogadora. Para o feminino, pelo menos dessa, a gente está em paz. Tranquilo, está tranquilo. Garoto, bom final de semana para você. Obrigado, né? Bom final de semana para você de casa. Ah, de repente você quer ver o programa. Ah, quero ver essa reportagem, eu juro. Rapaz, é a coisa mais fácil do mundo. Põe lá, ó. Tela2.com.br. Acabou a versão completa. Vai lá. Até mais. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma